A moda agora é comprar celular na Riachuelo. Isso mesmo! O presente do seu pai é um celular da Riachuelo. Samsung J5, tela de 5, câmera de 13, por apenas R$ 10,99,90 sem juros no cartão. São R$ 100,00 de desconto. LGK4 4G, tela 4.5, câmera de 5, por apenas R$ 10,99,90 sem juros no cartão. São R$ 100,00 de desconto. Aproveite! Essa oferta combina muito com seu pai. Riachuelo. Riachuelo.